Sem você nunca sigo É irmão de Beto, é irmão de Beto Alô, alô, não vai doer não Alô, alô, imbate de meu coração Vai lá! Foi querer focar de malar Fiquei numa carta a volta Vai de nome, valeu, não Imbate de meu coração Fiquei numa carta Fiquei numa carta E a cara É culpa que você não anda Você não tem o medo de assumir Dá um sorriso Eu digo que você é a boca Mãe, um sorriso Uau! Música Olha, filma, vai pra na internet, Fabinho, olha Ô, nego lindo Vamos embora, vai pra na internet Vamos botar no zap zap E aquela Amor não vai doer não Música Música Música